Um dos maiores comediantes do Brasil, Chico Anísio está longe da televisão, mas não está parado. Ele acaba de emprestar a sua voz inconfundível para o personagem principal de uma animação da parceria Disney-Pixar que abriu o Festival de Cinema de Cannes este ano. Veja agora como foram os bastidores da dublagem da versão brasileira de, ah, Altas Aventuras. O que um viúvo ranzinza e um menino de oito anos excessivamente otimista têm em comum? Uma grande amizade e uma aventura de tirar o fôlego. Up! Altas Aventuras é a nova animação da Disney-Pixar que acaba de chegar aos cinemas americanos. O longa-metragem leva a assinatura de Peter Docter, o mesmo diretor de Monstros S.A. e Toy Story. Para a estreia aqui no Brasil, um experiente humorista foi escalado para dar o nosso sotaque ao mal-humorado Carl Fredrickson. Eu acho dublagem a melhor escola que existe para um ator, porque ele tem o rosto pronto e tem que colocar a voz naquele rosto, a voz, a inflexão certa naquele rosto. Então, isso é uma escola maravilhosa para o ator. Eu fui dirigido pelo Júnior, o Garcia Júnior, que é um diretor exemplar. Ótimo, em dublagem, não tenho nada mais a aprender. Aprendi tudo com ele. Tudo, tudo, tudo. Ok, corta. Para mim, valeu. Ok, deu. Tudo bem, João? Tudo bem. E não é a primeira vez que Chico Anísio é escalado para animar a criançada. Na telinha, ele já foi político, professor, pastor, vampiro... Vampiro brasileiro. E muitos outros personagens que encantaram gerações. O primeiro pulo que deu foi de 99 metros. Por que não diz sim? E eu vou mentir por causa do meter? É maravilhoso. Não tem público melhor do que criança. Quem trabalha para criança tem para até sempre, porque sempre há criança. Sempre estão chegando crianças. Qual é o problema? Vocês vão me ver ali. Com certeza. Eu me pus, eu me... Me embranhei por dentro dele. Eu tenho que ajudar o senhor a atravessar alguma coisa. Ah, não. Eu estou muito bem. Na telona, a aventura começa quando o velhinho resolve prender milhares de balões à sua casa e voar para os confins das florestas da América do Sul. O que ele não sabia é que levava por engano o menino Russell, que virou o copiloto dessa aventura. A natureza, a gente nunca vai se perder. No caminho da dupla, um pássaro raro, um cão que fala e um vilão. É claro. A AP Altas Aventuras já teve sua grande estreia no mercado internacional ao abrir o Festival de Cinema de Cannes. A primeira animação da história a ter essa honra. A AP Altas Aventuras A AP Altas Aventuras A AP Altas Aventuras A AP Altas Aventuras A AP Altas Aventuras